Tem uma pesquisa muito interessante, muito legal, uma sacada. Dois pesquisadores norte-americanos, em 1960, eles criaram uma... fizeram uma pesquisa. Durante um tempo, eles reuniram um grupo, e esse grupo eles mostravam uma imagem, um hierograma, uma imagem chinesa, né, pra essas pessoas, e essa... um desenho chinês, né? Esses desenhos aí, vocês sabem o que eu tô falando. Então, esses ideogramas, ideogramas chinês. E aí, eles pegavam essas imagens e mostravam pra esse grupo de pessoas durante cinco milésimos de segundo. É isso mesmo. Cinco milissegundos. Muito, muito rápido. Então, durante cinco vezes, eles fizeram isso com muitas pessoas. Então, eles reuniram esse grupo e mostravam essa imagem durante cinco segundos. Depois de um tempo, eles pegaram e reuniram dois grupos. Um grupo que já tinha visto essas imagens, e um outro grupo que não tinha visto essas imagens. Nesse primeiro grupo, que não tinha visto as imagens, o que que aconteceu? Eles mostraram uma série de imagens e perguntou qual a imagem que você mais gosta dessas daqui. As pessoas olhavam as imagens e escolhiam aleatoriamente. No outro grupo, o outro grupo, eles mostraram as mesmas imagens que eles mostraram pro outro grupo, e eles sempre escolhiam as imagens que eles já tinham visto durante aqueles cinco milissegundos. Olha que interessante. O que aconteceu? Foi a familiaridade com a imagem que criou o vínculo deles gostarem mais daquilo. Então, a familiaridade com a tecnologia é essencial pra você. E essa é a primeira chave que você tem que virar. É o primeiro passo que você tem que dar pra conseguir chegar até lá. Porque a familiaridade vai fazer pra você o que ninguém vai conseguir fazer. Você tem que começar a ter contato com a tecnologia. A pegar a tecnologia. Não evitar a tecnologia. Mas, pô, Juca, como é que eu faço isso? Ó, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o seu celular e ver todas as funcionalidades dele. Ele é seu celular, não vai ter um problema maior. Você vai só ver, você não vai mudar configurações. É só dar uma olhada. Pega lá, aperta a engrenagenzinha. Se o seu celular for Android, você vai lá, baixa a telinha, aperta a engrenagem, vê todas as configurações, o que você pode mudar, o que você não vai poder mudar. Explora ele. Porque o seu celular tá no seu bolso o dia inteiro. E, às vezes, as pessoas não conseguem encontrar um número ou um aplicativo ou fazer uma pesquisa diferente. Às vezes, tem aplicativos que ela tem que ela nem sabe que ela tem. Ou como funciona pra ela ver os aplicativos que estão instalados. Ou quanto tá ocupando espaço no celular. Então, assim, só essa sacada de você pegar e explora. Explora ele. Eu não tô falando pra você mudar as configurações. Eu quero que você leia, que você abra, você olhe. Pra o quê? Pra ficar familiarizado com o seu aparelho.